WONDERMOID PRODUCTION Hey Eu tenho mil defeitos, mas tu consegues ver Além de tudo que é errado fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Levas esse homem Eu falho tanto, mas isso não te fez mudar Eu sei Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus que guie sempre os meus pés Me deixe ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Me leva contigo Eu quero saber se no teu coração Besides sem ti Não acredito que por acaso Cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas tortas Mas no final foi contigo que Eu me apercebi Que existe mais em mim Contigo aprendi Que eu posso mais Eu penso a Deus que quis sempre Pus meus pés Me deixa ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo Com a luz de sonhar Que todos os dias possa conquistar Abre essa porta de juro Não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Abre essa porta de juro Não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Sou meio perdido Eu quero saber se no teu coração Podes me guardar Nesse Eu quero saber se no teu coração Obrigado.